Oi, segundo ano! Preparados para a revisão de hoje? Hoje a gente vai ver aqui conteúdos de geografia. Vou começar falando de um lugar que eu tenho certeza que está todo mundo com saudade, assim como eu, a sala de aula. A sala de aula é um lugar onde podemos fazer muitas coisas além de aprender. Podemos socializar, conviver, fazer nossos amigos, trocar experiências, ensinar e até mesmo brincar. É na sala de aula que passamos, passávamos, mas se Deus quiser vamos voltar a passar em breve, a maior parte do nosso tempo. E é por isso que devemos sempre manter nossa sala de aula limpa e organizada. A sala de aula pode ser organizada de várias formas. Os alunos podem se sentar em duplas, sozinhos, em círculos, e isso vai depender da atividade que será realizada. As carteiras e objetos sempre estarão organizados de alguma forma na sala de aula e podemos usar o nosso corpo para nos localizarmos em relação a eles. Usando o nosso corpo como referência, saberemos quem está ou o que está à nossa direita, à nossa esquerda, na frente ou atrás. Tanto a sala de aula quanto os objetos podem ser representados de diferentes pontos de vista. Podemos ver de frente, que é a visão frontal. Podemos ver de cima e de lado, que é a visão oblíqua. E podemos ver do alto e de cima, que é a visão vertical. Uma das formas de representar a sala de aula é através de uma maquete. Vocês lembram da maquete que vocês fizeram da sala de aula? Bem, a nossa sala de aula fica dentro da escola. E a escola está localizada em uma rua. Nós aprendemos também que rua é uma via pública, onde circulam pessoas e veículos. A rua faz parte de uma quadra ou de um quarteirão, que é uma área contornada por ruas. Uma rua pode ter várias características. Pode ser arborizada, ter muitas casas ou muitos prédios, pode ser larga ou estreita, pode ser curta ou comprida, pode ter comércio ou não. Então, a rua pode ter várias características. O nome da rua é um dos elementos que formam o endereço, que é composto também pelo número, pelo bairro, pela cidade, pelo estado e pelo país. E o que usamos para ajudar na localização de um endereço são os pontos de referência, que podem ser uma praça, um hospital, uma escola, um comércio. Nós aprendemos também que o caminho que fazemos para se deslocar de um lugar até o outro é chamado de trajeto. Em um trajeto é possível observar vários elementos, inclusive aqueles que chamamos de pontos de referência. Então, turminha, é isso. Revisem o conteúdo, a matéria, os exercícios para a nossa avaliação, ok? Beijos e bons estudos!